Rval Bilandu Foi o Cabeira Vermelha do André A Hídra! Olhe o Cabeira Vermelha do André A Hídra! Usei o cúmplico Agabasca com a T999 Ele voltou a forma humana pra, né? Olha que cara maligmo. É a Diana, a Miss Marvel. Eu quero mais agora que o prenda pra Diana e não que eu abrisse. Eu depois vou lá checar se ela que tá brincando. A Diana, vocês sabem, a vantagem dela é que ela tem o efeito... Parabéns aí pra todos os cosplayers. Ô Carol Devers! Primeiro eu agradecer vocês que ficaram perseverantes mais de 10 horas, eu acho. No lugar apertado, quente. Que não tem acesso fácil pra banheiro, não tem acesso fácil pra manchar. Tá mais difícil ainda pra gente tá... Às vezes assim, muita gente não sei que está meio desanimada, que a gente tá com o preço... O tempo da palestra corrido, não dá pra fazer duas perguntas. Que Deus nos perdoe. Assim, a luta do saco da gente... A luta do saco da gente é a que melhora essa estrutura. A gente vai tentar o máximo possível, não só expandir o mapa de estrutura, como em termos de... também até de tema. Então assim, pro futuro, né... A gente tinha comentado assim, a repercussão que acontece. Então a gente realmente não tinha saído, nada. Não tinha nem uma ideia que tinha dado certo, errado. Bem de perto lotou como lotou isso aqui no primeiro. Bem de perto. E então, é... Com o tempo, quando eu saí, uma pessoa foi me chamar. Que foi o Jorge da Loja Comis, que organiza a maior feira de quadrinhos aqui de São Paulo, da Fecha de Comis. E o Jorge chegou pra mim e falou assim, pô, gostei, gostei. Assim, claro que tudo que a gente faz aqui em termos armadores vai ser em termos de iniciativa. Porque cada um aqui, ninguém aqui tá ganhando nada. Esses encadenados, eles já rasgam tudo. A gente assina tudo, praticamente, o que tem que dar pra vocês. Então ninguém tem que ir com nada daqui. Né? E a gente... A loja também muda toda a estrutura. É muito mais, né? Por iniciativa do posto mesmo. Então o Jorge, no início, ele falou assim, pô, a gente precisa de gente com essa iniciativa pra fazer, não só participar da Fecha de Comis, mas de outros eventos. Então a gente começa a pensar assim, será que assim, mais de uma Fecha de Comis se importaria? Porque tem tantos artistas que estão lá fora querendo ter um tempo pra se juntar um espaço que volta pra comics mesmo, não generalizando pra tudo aquele tipo de revista. E aí ele fez uma pergunta, você tá disposto a encarar essa? Eu digo, tô. Então eu tô precisando, é... Eu queria algo que você trouxesse alguém. Ele me deu uma prova de fogo, né? Eu queria muito que essa pessoa daqui, você conheça essa pessoa. Eu não consegui trazer ela no passado. Mas esse ano eu consegui que trouxesse. Eu ia anunciar aqui, mas a própria pessoa resolveu anunciar. Ela tava apontando à vontade. Eu falei, baixa tua bota. Deixa eu anunciar isso no dia do evento. Então... O que? Estão ali. Estão ali. Estão ali. Uh! É ele mesmo. Estão ali. Estão ali. Estão ali. Quebraram. Estou aqui pra dizer que... Fui convidado com meio do... Sérgio que sai, e pelo... e pelo Jorge da Fast Comics vai participar do Fast Comics em outubro eu espero todos vocês lá eu vou estar participando de uma palestra não sei se é palestra como só começar a me encerrar da aula e também está me assinando o meu livro vai estar em torno da compra o livro grande esse livro é fininho esse livro é Sousa grande, não é prazer que o meu maior é mais bonito que o meu de Jean se você não vai com ele, vai assinar e tá ajuste aí lá então, vamos embora vamos saindo aqui com as minhas caras vai fazer o meu lado vai fazer o meu lado a gente vai posicionar o look numa cadeira, numa mesa deixa ele respinar, tomar uma água daí vocês podem ir pra ele atender assinar os cartões que a gente tem aqui e só né e obrigada também de o cara aqui que terem persistido é só mostrar hoje nos vemos em outubro na festa de fome valeu é só é só Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.